Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Alê Soares, sou dona do blog Cantinho da Idem e tenho um canal aqui no YouTube que é chamado Idem 7. Bom, hoje estou aqui para mostrar como ficou o resultado do meu mega ré, né, do método entrelançamento. No vídeo anterior, para quem assistiu, viu que eu não deixei o resultado final, achei melhor deixar para outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui é o resultado, ficou assim, bem proporcional o volume e tudo, agora está úmido, eu borrifo com água aqui e depois uso algum creme, umidificador ou ativador de caixas e é bom estar apenas usando esse borrifador, porque assim não fica um cabelo muito molhado, pingando água, então fica só úmido e você rapidinho pode secar com secador até o vento do dia a dia, rapidinho seu cabelo vai estar seco e eu acho que não fica frisado, fica muito baixo o volume, então por isso que eu optei por estar usando isso daqui. Assim, eu optei por caixar esse cabelo com palito de churrasco, por quê? Porque o meu bigodinho era assim e eu fiz o teste, ele ficou assim, ele não fica mais aberto, encolhe e ainda ficou tortinho aqui na ponta. Então, para não estar perdendo todos os meus bigodinhos, eu optei por estar fazendo com palito de churrasco. Então, por aqui vocês já observam a diferença da grossura do bigodinho para o palito de churrasco. Então, assim, meu cabelo era 55 cm, liso e levemente ondulado. Então, eu optei por estar caixando, né? Fiz um permanente a vapor. Só que eu fiz o teste com o bigodinho, ficou um cacho mais solto e ele não encolheu muito, então eu não tinha perdido tanto comprimento. Só que como eu não queria estar estragando o bigodinho, eu optei por fazer com palito, então ele ficou bem cacheado, bem cacheado mesmo e encolheu bastante. Então, de 55 cm, meu cabelo encolheu mais ou menos, foi parar em 38 cm. Então, para você que quer comprar um cabelo liso, para estar cacheando, fazendo um permanente a vapor, simplesmente vocês têm que ver que se você quer um centímetro de 30, né? 30 cm, vocês têm que comprar um cabelo de no mínimo 50 cm, 60 cm, porque ele vai encolher bastante. Então, assim, o que é que eu tenho a falar do método entrelançamento? Esse método eu acho muito bom para quem quer cuidar do seu cabelo, deixar crescer naturalmente. Eu acabei relaxando meu cabelo, eu não, assim, gostei muito do resultado, porque eu achei que não relaxou bem a raiz, então eu não sei se foi culpa do profissional que não fez direito, não sei se foi pelo fato que meu cabelo já tinha 9 meses sem relaxar, então eu não sei. Mas, eu fiz permanente e não cacheou tanto, as pontas do meu cabelo ficaram bem estiradas, não cacheou completamente, aí eu procuro estar camuflando aqui dentro para não ficar mostrando as pontas do meu cabelo, que não cachearam. Assim, o método entrelançamento é um método rápido de fazer, eu demorei em média 6 a 7 horas fazendo no meu, mas parando, conversando, então eu não levei a direto assim, levei assim uma tarde fazendo. E já quando eu faço em uma pessoa, é mais ou menos 3, 4 horas de relógio, 4 horas e meia no máximo. Então, quando eu faço em alguém, sempre é mais rápido. É assim, as telas, como eu mostrei no outro vídeo, foi eu que fiz, e depois eu levei a uma costureira para estar reforçando a costura, porque, querendo ou não, qualquer tela que você faça, tanto na máquina como na mão, vai soltando alguns fios de cabelo, e sempre você tem que estar repondo, né? Tipo o Mega Hair no italiano, queratina, tanto faz. A cada manutenção, você tem que comprar um novo cabelo para estar preenchendo. Aqui eu vou mostrar o comprimento. Ficou, assim, um volume bom, porque foram 200 gramas que eu usei, e eu não achei que ia ficar muito bom, eu achei que poderia ter ficado vazio, mas não ficou, ficou bem proporcional. E, assim, também você colocando o método entre lançamento, o cabelo fica bem distribuído, então é muito raro o cabelo ficar vazio. E eu usei 200 gramas, e para mim foi o suficiente. Então, aqui é esse, né, o resultado desse meu trabalho. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar usando esse cabelo, porque provavelmente eu volte a usar tranças, porque eu quero que meu cabelo cresça natural, não sei se eu vou continuar relaxando. Mas, assim, devo ficar por uns 2, 3 meses no máximo, para estar trocando, para ver qual método eu vou usar, né? Daqui para frente. Então é isso, se você gostou desse meu visual, gostou do vídeo, é só clicar aqui embaixo em gostei. Se você ainda não é inscrito em meu canal, por favor, inscreva-se aqui em cima, que eu sempre posto coisas novas, dicas de cabelo, tutoriais, e em breve vou estar fazendo os tutoriais de maquiagem, que eu já estou devendo para as meninas. Hoje estou usando um esfumado preto com dourado, bem facinho de fazer. E em breve vou estar mostrando para vocês o passo a passo, tá bom? Então é isso, curta minha página no Facebook, Cantinho da Idem, a fanpage vai estar aqui embaixo, o link, meu blog também, e Twitter. Então é isso, gente. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau! Bora gravar, né? Daqui a pouco é hora. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre... O que é que eu ia falar nisso? Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau.